Música Nas últimas décadas, provavelmente nas últimas três décadas, o avanço da fronteira agrícola é um avanço de uma fronteira agrícola de conteúdo urbano. Então, há uma expansão territorial da produção do setor primário, mas que ele avança expulsando mão de obra do campo, expulsando populações do campo e atraindo migrantes de outras regiões do país para as cidades. Então, toda a população vai se concentrar na cidade, pouquíssima população vai se concentrar na zona rural. Os aspectos que essas cidades vão manter do ponto de vista econômico e social vão ser os mesmos aspectos de uma metrópole de uma cidade menor. Vai ter diferença, logicamente, porque estamos falando de cidades com tamanhos diferentes. Mas a cidade intermediária também tem seu pé no subdesenvolvimento. A base dela é o subdesenvolvimento. Então, ela vai reproduzir isso do ponto de vista intraurbano, das relações dentro da própria cidade e do ponto de vista interurbano, em sua rede urbana, em sua região de influência imediata. Essa expansão urbana da fronteira agrícola é uma expansão urbana concentrada, porque enquanto as cidades intermediárias ganham a população, inclusive com uma taxa de crescimento anual elevada, acima da observada em outras regiões do país, as cidades menores perdem população, inclusive nessas cidades intermediárias. A cidade teve que internalizar a modernização da agricultura recente, então ela tem que ofertar serviços e produtos relacionados a essa agricultura mais moderna, mas ela também tem que ofertar serviços e produtos para a população que vivem no entorno dessas cidades e que vivem nessas próprias cidades. E, portanto, boa parte do que era ofertado somente em metrópoles regionais, como Boiânia ou Belém, passa a ser ofertado para as cidades intermediárias da fronteira agrícola. E aí Obrigado.